O que você mostrou aqui? O que você mostrou aqui? A Maria Cintia e a Irãs que chamam de saudades de Deus. O que você mostrou? Deixe-me alugar. Já vamos ver? Deixe-me alugar. A minha mãe é uma dora, né? Deixe-me alugar. Deixe-me alugar. Deixe-me alugar. Deixe-me alugar. Deixe-me alugar. Deixe-me alugar. E tem um dos anos, né? Deixe-me alugar. Deixe-me alugar. Essa é uma alugar na minha mãe, Deixe-me alugar. Deixe-me alugar. Deixe-me alugar. Deixe-me alugar. Deixe-me alugar. Eu vou lembrar. Deixe-me alugar. Que esse é um problema. O que é isso? O que é isso? Amém. Amém.